Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, bem noite mesmo, entrando já aqui no final desse domingo, vamos trazer mais informações sobre o nosso glorioso, já tivemos três vídeos no dia de hoje, o primeiro foi em relação ao fechamento da negociação do Almada, o segundo conteúdo foi ali falando do VAR que prejudicou o Botafogo nessa rodada e amanhã dentro do Giro de Notícias. Vou trazer aqui um conteúdo para a gente pensar no que vem acontecendo com o Botafogo e não adianta nada a gente, a Texor tem que ir para a CPI se a gente não faz nada, se a gente acha que é normal o que está acontecendo com o Glorioso em relação ao Campeonato Brasileiro. E agora para a gente encerrar aqui o último vídeo do mês de junho nesse nosso canal, nesse nosso domingão para a gente falar sobre o Glorioso. A rodada do Campeonato Brasileiro ainda não acabou, nós tivemos os jogos de domingo acontecendo e claro, aquela análise para a gente ver o que aconteceu nessa rodada e também projetarmos o que acontecerá na décima quarta, na terça-feira, depois de amanhã, nós iremos trazer isso dentro do Giro de Notícias. Mas o Botafogo, no mínimo, terminará essa rodada na terceira posição. Por quê? O Bahia perdeu para o São Paulo, no Morumbi, como era esperado, a gente até que na análise da rodada nós trouxemos isso, a expectativa era que o São Paulo vencesse a equipe baiana e acabou vencendo por 3x1. O Bahia pela primeira vez nos últimos jogos, né? Não teve um jogador a mais, então não conseguiu uma vitória na casa do Tricolor Paulista, que depois de um momento de instabilidade vem com duas vitórias consecutivas. Só para vocês terem uma ideia, a diferença hoje do primeiro colocado, que é o Flamengo, que venceu o Cruzeiro não jogando muito bem no estádio do Maracanã, para a equipe que está na oitava posição, que é o Fortaleza, é uma diferença de sete pontos. O campeonato está muito equilibrado. Você tem um campeonato brasileiro nesse ano que está ali, está ali, batendo, batendo, mesmo a briga na parte de cima da tabela está bem equilibrada, até mesmo para ver quem vai para a Libertadores, a briga pelo título. O Flamengo que venceu o Cruzeiro por 2x1 no Maracanã e quase que o Braulio marcou um pênalti, meu Deus do céu, ele marcou aquele pênalti em campo. Se o VAR não tivesse feito a intervenção, meus amigos, aí era para a gente achar que estava tudo errado nesse campeonato brasileiro. Apesar de eu achar que está tudo errado nesse campeonato em relação à arbitragem, mas o Flamengo conseguiu mais uma vitória no campeonato nacional, chegou a 27 pontos. Se a gente pega as três últimas rodadas, a diferença a duas rodadas entre Botafogo e Flamengo, quando começou a penúltima que a gente vence o Bragantino, eles perdem para a equipe do Juventude, estava em quatro pontos. A vantagem caiu para um e voltou para três pontos. Então a diferença segue de uma rodada do Botafogo para a equipe da Gávea, está dentro daquilo que a gente fala. Eu tenho um planejamento que é o interessante, até mesmo entra no ponto que o técnico Arthur Jorge falou, de que o Botafogo tem que ter 70 pontos para ser campeão brasileiro. E o aproveitamento que nós temos hoje, que é ali de 61%, se a gente conseguir mantê-lo até o final do turno, a gente bate ali 35, 36 pontos, que é a pontuação que, na minha visão, é a ideal para a gente sonhar com o título brasileiro. Se a gente tiver menos pontos ali, entre 30 e 35, aí é para a gente pensar apenas em G6, G4, focarmos nas competições de mata-mata. Mas estamos no bolo, mesmo com tudo que aconteceu. Botafogo só pode ser ultrapassado nessa rodada pela equipe do Palmeiras, caso o Alviverde vença amanhã o Clássico contra a equipe do Corinthians. Clássico que acontecerá amanhã no Allianz Parque. O Palmeiras é franco favorito, até mesmo por tudo que vem sendo colocado no Campeonato Brasileiro pela equipe palmeirense e também pela equipe corintiana, por todos esses pormenores que nós temos hoje em relação às suas qualidades, em relação ao que eles têm feito jogando futebol. E se a gente pega isso, o Botafogo hoje tem tudo para conseguir, talvez, se manter ali na terceira posição. Acho que é o mínimo. Acredito que o Palmeiras vença, o Corinthians espero estar errado. Mas se não acontecer, o Botafogo, mesmo com empate ontem em São Januário, que não foi um bom resultado pelo momento, Cruz Maltini, até mesmo por a gente ter aberto o placar, podemos até mesmo subir uma posição nesse Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que terminou a última rodada na vice-liderança com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, pode terminar a rodada ali com 24 pontos em quarto lugar. Então é um Campeonato Brasileiro muito, muito equilibrado. O importante é o Botafogo continuar pontuando. Na próxima rodada, jogo fora de casa contra o Cuiabá. É importante vencer, tentar fazer ali 3 pontos fora de casa, que são nesses jogos que você mostra que quer ser campeão, vencendo jogos fora da sua casa, dentro de casa pontuar sempre. O Botafogo tem que perder menos pontos dentro do estádio Newton Santos. E assim, é ficar no bolo. O Campeonato não acaba agora. A gente sabe muito bem como que é isso. Não adianta você liderar agora e não ganhar o título nacional. O Botafogo tem que continuar ali lutando pelo título, brigando na parte de cima, mostrando que tem força, mostrando que quer ser campeão brasileiro. Eu acredito que com os reforços que chegarão, o Botafogo pode ser campeão brasileiro. Amigos, fica aqui uma diquinha da nossa parceira GolCase. Se você quiser uma garrafinha como essa aqui, nosso Glorioso, você pode encontrar na GolCase. Uma capinha como essa aqui, vocês podem ver aqui, são alusivas à nova camisa do Botafogo, a camisa que foi eleita a mais bonita do mundo. Você pode encontrar na GolCase. Vou deixar tanto no primeiro comentário e na nossa descrição os links para você entrar na GolCase. Tem vários produtos do Glorioso. Você pode usar meu cupom CANALDOTF e ter 5% de desconto em relação às capinhas. Você comprando duas, ganha mais duas. Tem para diversos modelos. Entrem lá. Vocês vão curtir bastante. Link tanto no primeiro comentário e na descrição. E está aqui o QR Code. O Botafogo, ele conseguiu, através da contratação do jogador argentino, ter as duas maiores negociações do futebol brasileiro. Se a gente, anteriormente, tínhamos ali o Flamengo dominando essa lista, hoje o Botafogo tem as suas duas principais contratações, as duas principais contratações do nosso futebol. O Thiago Almada chega por um valor que pode bater até 25 milhões de dólares. São 22 milhões de dólares fixos e mais 3 milhões de bônus. A informação de um site lá em Atlanta é de que a negociação pode bater até mesmo 30 milhões, porque são 21 milhões pela transação, diferente do que foi passado pelo GE, mais 4 milhões em bônus e o valor potencial que pode atingir 30 milhões. Então, uma negociação, vamos colocar os 25 milhões que o GE colocou. Então, o Botafogo, somente com o Thiago Almada, chegou a 137 milhões e 400 mil reais. Com o Luiz Henrique, mais 106 milhões e 600 mil reais. Essas duas negociações nesta temporada. Somando esses dois jogadores, o John Textor movimentou em duas contratações para o futebol brasileiro, quase 250 milhões de reais. Isso mesmo. Em duas contratações, o Textor movimentou 250 milhões de reais e as duas principais do futebol brasileiro. Você teve ali o Flamengo, na terceira posição, com o Gerson, com 92 milhões, o Arrascaeta, 89 milhões e o Pedro, 88 milhões. Então, o Glorioso conseguiu, nesse ano, destronar o Flamengo, que era soberano em relação às maiores contratações do futebol brasileiro. E nessa temporada, o John Textor conseguiu movimentar mais de 250 milhões de reais somente com essas negociações. Isso é incrível, o potencial financeiro que nós temos hoje com o John Textor. Sem contar que Savarino mais 3 milhõezinhos ali, John mais 2 milhõezinhos ali, contrata o jogador mais 3 milhões, mais 4 milhões, blá 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 blá. Vejam o que o Botafogo conseguiu nesta temporada. É sua terceira temporada com a SAF. E a tendência é que isso aumente mais. Hoje você já vê rivais falando, olha, é o Fair Play financeiro. Isso que o Textor está fazendo é errado, hein? Trazer jogadores aqui utilizando dinheiro de outros clubes para o Botafogo. O Botafogo fica com o jogador 6 meses, 1 ano e depois ir embora. Isso está errado, hein? A chiadeira está começando em relação a isso. Mas vamos fazer o quê? Durante anos, o Botafogo via todo mundo contratando e não tinha poder de compra. Hoje nós temos. Se nós, através da Eagle Football, se eles encaram algum jogador que pode ficar um tempo no Botafogo, pode jogar um campeonato, pode jogar dois campeonatos, pode jogar três campeonatos e ser importante depois ir para a Europa, beleza. Podem contratar, podem continuar fazendo essas negociações para o nosso clube. E é assim que funciona. Hoje, graças ao trabalho da Eagle Football, como mandada pelo John Textor, o Glorioso tem muito poder de investimento. E um dia eu fui pobre, não me lembro mais. Tamo junto, gente. Beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus. Volto às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Amanhã o dia promete, hein? Amanhã, festa de 130 anos no Botafogo. Então é um dia que promete anúncios de contratações. De repente, amanhã, Thiago Almada, Alain e Igor Jesus. Esses jogadores sejam anunciados pelo nosso Glorioso. De repente, não. A tendência é essa. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. Fui, fiquem com Deus. Fogo neles. Para cima deles, fogão, sempre fogão. Eternamente o Botafogo de futebol regatas. Valeu, fui.